Acho que o Porto está um bocado muito abandonado, principalmente no centro da cidade e esta praça onde eu vivo já há 62 anos. Quando não tinha o metro, ainda tinha jardim. Agora que tem o metro, o jardim foi completamente abandonado e isto à noite parece uma aldeia. Nem luz tem-se de jeito. Aqui no Marquês, mais abaixo, mais acima, isto parece uma aldeia. Cada vez está pior. Esta cidade está completamente sem movimento nenhum à noite. É preciso uma pessoa que tenha ideias mais evoluídas para dar mais vida a esta cidade que bem precisa.